Em 2020, o Ministério da Saúde liberou 64 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19. E agora, prepara o país para iniciar a vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz ao vivo para a gente mais informações sobre esse assunto. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Em 2020, o Ministério da Saúde destinou aos 26 estados e Distrito Federal 198 bilhões de reais. Desse total, 133 bilhões e 900 milhões de reais foram para serviços de rotina do SUS e 64 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Os recursos foram disponibilizados para aquisição de equipamentos e insumos, como ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de unidades de terapia intensiva. Sobre isso, o Ministério da Saúde informa que até hoje foram habilitados mais de 19.500 leitos de UTI para o tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19 e prorrogados a habilitação de 19.300 leitos. O balanço pode ser acessado na plataforma LocalizaSUS. O endereço é localizassus.saude.gov.br E sobre a vacina, Renato, o Ministério da Saúde fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Em entrevista coletiva ontem no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. Vamos ver. O ministro da Saúde destacou que o Plano Nacional de Vacinação vai contar com as vacinas da Fiocruz e do consórcio COVAX Facility, além da possibilidade de utilizar o imunizante russo, a Sputnik. A meta é iniciar a vacinação ainda neste mês. Eduardo Pazuello anunciou ainda que a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo Pazuello, além das compras no exterior, o objetivo é que as vacinas sejam produzidas no Brasil. Os nossos laboratórios, os nossos grandes produtores vão produzir juntos algo em torno de 30 milhões de doses por mês, o que é o suficiente para nós executarmos o nosso plano de imunização. Durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, também foi detalhada a medida provisória que agiliza as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. A MP centraliza a vacinação num plano nacional, determina que o paciente precisa ser informado pelo profissional de saúde sobre efeitos colaterais e benefícios no caso das vacinas aprovadas por meio de uso emergencial e flexibiliza a lei de licitações, facilitando assim a compra de vacinas, seringas e agulhas. Os contratos de compra precisam apresentar dados técnicos básicos, como o motivo da escolha da empresa ou do laboratório e a justificativa de preço. A medida também diz que as contratações precisam ser transparentes e dados como o nome do comprador, o prazo de entrega e bens a serem comprados precisam ser divulgados. A vacinação no Brasil vai depender da autorização da Anvisa. Até o momento, nenhum laboratório solicitou registro de uso emergencial ou definitivo de vacinas junto à agência. A Anvisa confirmou que tem uma reunião com representantes do Butantan agora pela manhã às 10 horas. Está prevista também uma reunião com a Fiocruz ainda nesta sexta-feira.